Fala galera, aqui é o Tiago Rocha, professor de Geografia e nessa aula nós começaremos a falar sobre a Geografia Física, né, para a prova da ESA. Iniciando aí pela parte de Cartografia, nós vamos trabalhar hoje coordenadas geográficas e a questão dos fusos horários, beleza? Essa aula será dividida em três partes, é um conteúdo extenso, então primeiro vou falar sobre os paralelos, na próxima aula eu falo sobre os meridianos e na terceira parte nós resolveremos questões para trabalhar como que pode acontecer na sua prova, que pode cair na sua prova da ESA e você chegar lá safo, beleza? Então como eu disse, primeira aula sobre coordenadas geográficas. E galera, o que é a coordenada geográfica? Qual é o conceito, para que serve a coordenada geográfica na sua prova? Entenda a coordenada geográfica como um sistema de localização terrestre através de linhas imaginárias. Em qualquer lugar do planeta você pode se localizar através dessas linhas imaginárias. Então vamos dar uma olhada aqui, aparecendo aí para vocês. Está vendo aí galera? Isso aí é um mapa, certo? É um mapa mundo e aí vocês podem perceber que nós temos algumas linhas imaginárias que são sendo traçadas aí no mapa, algumas linhas são verticais, aqui ó, algumas linhas verticais. E outras linhas são horizontais. Como que funciona o sistema de localização geográfica, de coordenada geográfica? Quando essas linhas se cruzam, perceba que você tem um ponto, uma localização terrestre. Então nós temos várias linhas imaginárias, várias linhas se cruzando. Outro slide acho que fica melhor, fica mais fácil. Olha aí ó, novamente linhas imaginárias, algumas verticais, certo? E outras horizontais. Quando essas linhas se cruzam, ó, quando essas linhas se cruzam, você tem um ponto, uma coordenada, uma localização terrestre. Em qualquer lugar do planeta você tem essas linhas, são milhares de linhas. Primeiro nós vamos trabalhar as linhas horizontais, beleza? Nós chamamos também de paralelos ou latitudes. Vou trabalhar todas as características dessas linhas aqui no Brasil que importam para você na hora da prova. Então vamos lá, olha só. Coloquei aí um mapa bonitinho e aí tem uma linha vermelha sendo traçada aí no mapa, certo? Tem uma linha vermelha sendo traçada aí e essa linha eu tenho certeza que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. O nome dessa linha é Linha do Equador. Galera, a linha do Equador, ela vai dividir o planeta certinho em dois hemisférios, beleza? A linha do Equador é o principal paralelo, é a principal linha horizontal que pode cortar o mapa. A linha do Equador divide o planeta em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Só que a palavra norte pode aparecer na sua prova com outro nome. A palavra norte pode aparecer na sua prova como setentrional ou boreal. A mesma coisa em relação à palavra sul. O hemisfério sul na sua prova pode aparecer como meridional ou austral. E já apareceram algumas questões assim na ESA. Então sempre que falar setentrional é algo que está ao norte. Então por exemplo, a porção setentrional do Brasil. Quando cai isso na sua prova é a porção norte do nosso país. Já caiu na prova também a questão do meridional. Nós vamos trabalhar, perdão, um conteúdo para a geografia, que é o relevo do Brasil. E aí vocês vão ver que tem um relevo lá na região sul chamado planalto meridional. Se você sabe que a palavra meridional é a mesma coisa que sul, então o planalto meridional fica em qual região do Brasil? Região sul. Então é só para mudar o nome, eles fazem isso só para pegar alguns candidatos. Então tem que ficar ligado. Voltando aqui. A linha do Equador, galera, como eu disse, é o nosso marco inicial. É a nossa linha principal. Certo? Já disse, vai dividir o planeta em dois hemisférios. Só que essa linha do Equador, repare que ela está cortando o Brasil. Olha aqui o Brasil. Repare que essa linha que divide o planeta em dois hemisférios, ela passa pelo Brasil. E para você que vai fazer a prova da ESA, já é um conteúdo importante essa questão da linha do Equador. Por quê? A linha do Equador, galera, ela corta o Brasil em quatro estados. Na hora da prova, vocês precisam saber quais são os estados que são cortados por essa linha do Equador. E nós temos algumas capitais importantes relacionadas a essa linha também. Beleza? Então voltando aqui, ó. Sempre que falar na linha do Equador, você tem que lembrar que ela corta o estado do Amazonas. Vou colocar aqui na canetinha, ó. Amazonas. Vai também passar pelo estado de Roraima. Corta o estado do Pará. E também passa pelo estado do Amapá. Bom, quatro estados aí, para você anotar. Quatro estados brasileiros cortados pelo além do Equador. Esses quatro estados pertencem à região norte. Você tem que decorar esses quatro? Tem. Para quem nunca fez a prova da ESA, a prova da ESA é um pouco de coreba. Só que desses quatro estados, se você conseguir lembrar pelo menos de dois, já é muito importante. Por quê? A capital de Roraima, que é o estado cortado aí pelo além do Equador. A capital de Roraima é Boa Vista. Boa Vista é a única capital do Brasil que está acima da linha do Equador. É a única capital brasileira que está totalmente no hemisfério norte do planeta. E tem uma outra capital que vocês precisam lembrar, que é a capital do Amapá. A capital do Amapá é Macapá. Macapá é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador. Então, quando você for fazer a prova da ESA, tem que ter isso em mente, que é a principal linha que divide o planeta em norte e sul e além do Equador, que ela passa pelo Brasil em quatro estados, colocando aqui novamente, o estado do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. E tem que lembrar que a capital de Roraima é Boa Vista. Beleza? Boa Vista é a única capital que está acima da linha do Equador, no hemisfério norte, e tem que lembrar da capital do Amapá. A capital do Amapá é Macapá. E que Macapá é a única capital cortada pela linha do Equador. Galera, como a gente está falando de localização geográfica, através dessas linhas imaginárias, e eu falei para vocês que as linhas horizontais no mapa se chamam paralelos, nós temos vários paralelos cortando o Brasil. Em relação ao mundo, voltando aqui, nós temos 90 linhas como essa daqui, 90 linhas horizontais no hemisfério norte, são 90 paralelos no hemisfério norte e 90 paralelos, 90 linhas imaginárias no hemisfério sul. Beleza? Então, a linha do Equador não é o único paralelo para você utilizar como localização geográfica. No local onde você está sentado agora, nós temos uma linha imaginária que está passando aí pela sua cadeira. Se você sair de um lugar e ir para outro lugar, a linha imaginária vai mudar, mas em qualquer lugar do planeta você tem um paralelo, uma linha horizontal passando por onde você está. Beleza? Em relação à linha do Equador, vale lembrar também que se eu falo para você que ela é a linha 0, é a linha inicial, é o marco 0 dos paralelos, e que a linha vai de 0 a 90, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, você tem 90 linhas no hemisfério norte e 90 linhas no hemisfério sul. Imagina o seguinte, 0, quando você compara com 90, 0 é um número baixo, certo? 0 é um número baixo quando você compara com o número de 50, o número 90 e por aí vai. Então, a prova da ESA, ela pode cobrar um conceito mais básico, ela fez isso na prova de 2018, que é a questão de alta latitude e baixa latitude. Se 0 é um número baixo, quando você estiver próximo de 0, você está em baixa latitude. 90 é um número alto quando você compara com 0. Então, quando você estiver próximo de 90, nos polos, nas extremidades, você está em alta latitude. Então, novamente, por questões de localização, a prova 10 em algum momento ela não pode falar, ah, o soldado está na linha do Equador. Ela pode falar, o soldado está em baixa latitude. Baixa latitude é próximo à linha do Equador, próximo de 0. Se o soldado estiver em alta latitude, esse soldado está distante da linha do Equador, está próximo dos polos. Beleza? Reparem que às vezes eu falo paralelo e às vezes eu falo latitude. Para vocês, paralelo e latitude é a mesma coisa, mas por uma questão conceitual, paralelo é a linha imaginária na horizontal. Sempre que cair paralelo, lembra dessa palavra, linha imaginária, imaginária, lembra da palavra imaginária, na horizontal. E latitude é a distância de qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador. Então, todo paralelo é uma latitude. Toda linha imaginária possui uma certa distância em relação à linha do Equador. Então, às vezes eu vou falar paralelo, às vezes latitude, mas como eu disse, para vocês é a mesma coisa. Voltando aqui, ó, falei para vocês que nós temos 90 linhas no Hemisfério Norte, 90 paralelos no Hemisfério Norte e 90 paralelos no Hemisfério Sul. Nós temos algumas linhas, alguns paralelos que também são importantes e que vocês precisam lembrar na hora da prova, que são os trópicos, galera. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nos trópicos, né? Nós temos dois trópicos aí cruzando o planeta. No Hemisfério Norte, aquilo que está acima da linha do Equador, o Hemisfério Norte, nós temos um trópico chamado Trópico de Câncer. Beleza? Está aqui, ó, Trópico de Câncer. No Hemisfério Norte, reparem que o Trópico de Câncer, ele não passa pelo Brasil, não corta o nosso país. Mas no Hemisfério Sul, nós também temos um trópico, que é o Trópico de Capricórnio. Aqui, ó, Trópico de Capricórnio. Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eles estão na linha de número 23 ou 23 graus de latitude. 23 graus de distância em relação à linha do Equador. Vocês viram que a linha do Equador passa pelo Brasil, né? Há em quatro estados. Trópico de Capricórnio também corta o Brasil. Reparem que ele está cortando o nosso país. Quais são os estados que são cortados pelo Trópico de Capricórnio? Na hora da prova, vocês também precisam lembrar desses estados. Principalmente quando a gente trabalha clima, tá? A prova da ESA adora cobrar esses três estados cortados pelo Trópico de Capricórnio quando eles colocam alguma questão de clima. Quais são os estados, galera? Vou botar aqui, ó, São Paulo. São Paulo é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Esse Trópico é de 23 graus. Lembra sempre desse número. Além de São Paulo, você tem o estado do Mato Grosso do Sul. Beleza? Mato Grosso do Sul, lá na região centro-oeste do Brasil. E também tem o estado do Paraná. Paraná, região sul. Então são os três estados aí cortados pelo Trópico de Capricórnio no Brasil. Galera, quando a gente trabalhar clima, vocês vão ver que tudo que estiver abaixo desse Trópico de Capricórnio, que corta o Brasil, possui o clima subtropical. E a prova da ESA, ela já cobrou isso algumas vezes. Então, se eu falo para você que o Trópico de Capricórnio corta São Paulo e que tudo que está abaixo desse Trópico possui o clima subtropical, é correto você falar que uma parte de São Paulo possui o clima subtropical. A parte que está abaixo do Trópico. A prova da ESA, quando ela cobrou o clima subtropical, ela cobrou os estados que fazem parte desse clima. E aí são todos os estados da região sul, além do extremo sul de São Paulo, que é cortado pelo Trópico, e de Mato Grosso do Sul, o estado da região centro-oeste, mas que também é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Então, essa questão da localização geográfica, a localização do Trópico de Capricórnio é fundamental para quando a gente começar a trabalhar clima. Belezinha? Voltando aqui, ó. Galera, como eu disse, a questão dos paralelos funciona como um sistema de localização, certo? Então, olha só. Se eu falo para você... Vou botar aqui do slide, ó. Se eu falo para você que o Brasil é um país de clima tropical, é porque 92% do Brasil fica entre esses dois trópicos, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Beleza? Então, tudo que estiver entre esses dois trópicos, essas linhas utilizadas aí como sistema de localização, está na faixa, está na zona chamada Zona Tropical. Belezinha? Então, ó. Outra coisa, galera. Falei para vocês que aqui, ó. Zero, linha do Equador, é a linha principal, é baixa a latitude, certo? Baixa a latitude porque zero é o número baixo. Agora, 23 graus, quando cai na sua prova, 23 graus, você já está em maior latitude. 23 é o número maior do que zero. Isso é fundamental porque quando a gente trabalhar clima, existe uma questão dos ventos alíseos, ventos que se deslocam desses trópicos em direção à linha do Equador. Ventos que se deslocam de alta latitude para baixa latitude, de 23, que é o número alto, para o número zero, baixa latitude. Belezinha? Voltando aqui, ó. Coloquei aqui um resuminho básico, tá? Para a gente dar uma olhada sobre a questão dos paralelos. É só para meio que completar o que nós já falamos aqui. Coloquei aqui paralelos são linhas horizontais. Existe uma diferença, tá? Conceitual entre paralelo e latitude, eu expliquei. Então, paralelo é a linha imaginária na horizontal. Nós temos 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sul. E a latitude? Latitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Então, voltando aí, ó. Zero na linha do Equador. Vou pegar a canetinha aqui, ó. Zero grau é a linha do Equador. É a linha inicial. É aquela linha que a gente toma sempre como base. E eu falei que a linha do Equador corta o nosso país em quatro estados. Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Lembrando que a capital de Roraima é Boa Vista. Vou colocar aqui de novo. Boa Vista, galera. É a única capital do Brasil acima da linha do Equador. E Amapá, a capital é Macapá. Por que Macapá é importante para vocês? Macapá é a única capital brasileira que é cortada pela linha do Equador. Inclusive, tem um ponto turístico lá. De repente, você está assistindo a aula aí de Macapá, pode deixar o seu comentário, a sua experiência aí para a gente. Lá em Macapá, você tem uma linha imaginária. Uma linha, na verdade, que eles colocaram lá na cidade representando a linha do Equador. E aí as pessoas vão lá tirar foto. Algumas pessoas ficam em cima da linha e parte da pessoa está no Hemisfério Norte, parte no Hemisfério Sul. Isso pode parecer bobeira, mas na hora da prova eles podem colocar alguma questão sobre isso. Se eu falo para você, novamente, que a linha do Equador passa pelo nosso país, então uma parte do Brasil está no Hemisfério Norte. A maior parte do Brasil está no Hemisfério Sul, né? Daqui onde eu estou gravando, no Rio de Janeiro, nós estamos no Hemisfério Sul. Mas a pessoa que está lá em Boa Vista, acima da linha do Equador, essa pessoa faz parte do Hemisfério Norte. Tranquilão? Então, voltando aí. Falei que são 90 graus ao Norte, 90 linhas no Hemisfério Norte e 90 graus, 90 paralelos no Hemisfério Sul. O Trópico de Câncer, 23 graus ao Norte e o Trópico de Capricórnio, 23 graus ao Sul. Galera, está vendo que eu botei um sinalzinho de menos aqui? Está vendo? O que acontece é o seguinte. Se a questão falar, o soldado está a 23 graus de latitude. Bom, se você sabe que são 90 linhas ao Norte e 90 linhas ao Sul, ela tem que especificar melhor. 23 graus aonde? No Norte ou no Sul? Então, ela pode usar o nome Norte, pode usar o nome Setentrional, Boreal, para representar o Hemisfério Norte. E ela pode usar, para representar o Hemisfério Sul, a palavra Meridional ou Austral, correto? Nós vimos lá. Só que se ela não usar essas palavras, ela pode usar sinais. Latitude positiva, números positivos em relação aos paralelos, estão no Hemisfério Norte. Beleza? Então, aparece lá. O soldado está a 23 graus de latitude. Não tem sinal nenhum na frente do número. É porque essa latitude é positiva. Então, latitude positiva, Hemisfério Norte. O soldado está lá no lado norte do planeta. Agora, se ela falar, o soldado está a menos 23 graus, esse sinalzinho de menos é só para representar que o cara está no Hemisfério Sul. Então, latitude negativa, Hemisfério Sul. Latitude positiva, Hemisfério Norte. Beleza? Por isso que eu coloquei um sinalzinho de menos aí na frente de 23 para falar do Trópico de Capricórnio. E eu falei que o Trópico de Capricórnio corta aí três estados no Brasil. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Beleza? Galera, então, aqui nós terminamos essa primeira parte da coordenada geográfica. Nós vimos a importância do paralelo como um sistema de localização. Mas o paralelo sozinho não te dá uma localização exata, né? Porque se eu falo, por exemplo, que um soldado está a 23 graus de latitude, eu vou voltar de novo e eu insisto no 23. Porque, olha só, o 23 é um número importante. Então, voltando aqui, imagina que o cara, a questão fala que o soldado está a 23 graus de latitude. 23 é toda essa linha aqui, em vermelho, aqui embaixo do Hemisfério Sul. Tudo isso aqui é 23 graus. Isso não te dá uma localização muito exata. Porque, por exemplo, se você só falar o paralelo ou a latitude da sua localização, você pode estar no Brasil. Você pode estar aqui, olha, no continente africano. Você pode estar na Oceania, lá na Austrália. Não está te dando uma localização exata. Para te dar uma localização exata, você precisa da linha vertical cruzando o ponto onde você está. Porque, como eu disse, a coordenada geográfica é um sistema de localização através de linhas imaginais. Uma horizontal e uma vertical. Então, nesse primeiro momento, nós trabalhamos os paralelos. E na próxima aula, nós trabalharemos os meridianos, as linhas verticais. Tranquilão? Lembrando que, quando falar paralelo, você tem que lembrar que, com o paralelo, nós trabalhamos os climas. Porque, quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, na aula de clima, vocês verão, maior é a incidência solar. E, conforme você vai se distanciando dessa linha, a temperatura vai diminuindo. Porque, quando eu falar de meridianos, de linhas verticais, meridiano não trabalha clima. Meridiano trabalha fuso horário, que também é o próximo conteúdo que nós veremos. Beleza? Galera, beijos, abraços, bons estudos. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.